Novo salário mínimo para o ano de 2023, o governo editou uma medida provisória estabelecendo um novo salário mínimo para o ano de 2023. Cleber, você tem feito vídeo aqui falando de um salário mínimo num valor, o governo editou a medida provisória a R$ 11,43 num outro valor. E agora, você falou uma coisa que não é verdade, o que está acontecendo? Por que o salário mínimo está ali em R$ 1.302? Você falou que era R$ 1.320. Vamos lá? Eu sou Cleber Mirano, você está no meu canal de educação financeira. O governo editou uma medida provisória para se adiantar e ir para janeiro, porque nós estamos em fim de governo, Bolsonaro, para se adiantar para janeiro, editando uma medida provisória corrigida pela inflação, um salário mínimo, dentro do valor previsto no orçamento que está no Congresso Nacional, de R$ 1.302. Um aumento de R$ 90 em relação ao salário mínimo do ano de 2022, que é de R$ 1.212. Mas olha só, a gente tem falado, quando faz os vídeos do PIS, nos outros vídeos que você tem visto nossos aqui, de uma possibilidade de um salário mínimo de R$ 1.320, dando aí cerca de 1.4% de aumento real, de aumento acima do IPCA, acima da inflação. O novo governo, o governo Lula, que está fazendo a transição de governo, está trabalhando com o orçamento da União no Congresso Nacional para corrigir o salário mínimo acima da inflação. Lembra que tem a PEC da transição que está arrumando dinheiro para um monte de coisas e o salário mínimo está ali naquele pacote. Então o salário mínimo trabalhado pelo novo governo deve ser de R$ 1.320, e não R$ 1.302, como já está na medida provisória. Está na medida provisória, já está valendo, já está garantido, beleza? O Bolsonaro não vai precisar se preocupar e trabalhar nas medidas provisórias dele porque está acabando o governo, tá certo? Medida provisória vale 60 dias, depois prorroga mais 60 dias. O novo governo deve entrar e editar uma nova medida provisória, tá certo? Porque também você tem a votação do orçamento no Congresso Nacional até antes do Natal, até antes do Congresso entrar em recesso. A PEC da transição, quando eu estou gravando o vídeo, está na Câmara dos Deputados e deve ser votada com muita celeridade, como aconteceu também no Senado. Então o salário mínimo, que já está garantido em R$ 1.302, um aumento de R$ 90, deve ganhar aí mais um aumento de cerca de R$ 18, e ir para R$ 1.320, sim. Aí vira referência para a Previdência Social, para a Segura Desemprego, vira referência para o PIS, que a gente tem feito vídeos nesse período que tem saído aí o calendário do PIS, vira referência para várias coisas, tá certo? A Constituição diz que o salário mínimo não deve ser indexador de preço de quase nada, mas você sabe que tem muita coisa que se paga com referência de salário mínimo, tem muita gente que aluga com referência de salário mínimo, tá certo? Porque a Constituição diz que muitas vezes ninguém cumpre, tá certo? Muitas vezes ninguém cumpre. Então o salário mínimo é realmente o mínimo, e a partir dali, muitos outros salários regionais, salários de comércio são estabelecidos. Mas tudo indica que em dezembro ainda de 2022, em dezembro ainda de 2022, deve ser estabelecido o salário mínimo de R$ 1.320, tá certo? Nós temos postado aqui o PIS, nós temos falado do PIS que vai sair no início do ano 2023, e nós temos falado de R$ 1.320, inclusive quando a gente fala da proporcionalidade do PIS ali. Você tem visto nossos vídeos sobre o PIS? Você tem visto os nossos demais vídeos? Por exemplo, o vídeo sobre o FGTS, que no final do ano de 2022 tem um prazo ali para quem não recebeu saque emergencial, poder sacar, se eu fosse você, além de se inscrever aqui, além de dar uma curtida nesse vídeo aqui, eu dava uma olhada nesses outros vídeos recentes nossos aqui, que tem muita informação interessante para você, sem sensacionalismo, sem doideira, sem maluquice, uma informação precisa para você. O salário mínimo está estabelecido em R$ 1.302, mas ele deve chegar a R$ 1.320. E aí, você gostou dessa notícia? Você gostou dessa informação? Você acha que o salário de R$ 1.320 está num bom valor? Eu me recordo, recordo bem, desde quando o salário mínimo era cerca de R$ 96. É, meu amigo, eu me lembro de uma campanha eleitoral presidencial que a briga era quem colocaria o salário mínimo em R$ 600 alguns anos atrás. E hoje nós estamos falando de um salário mínimo de R$ 1.300 e poucos reais. Isso é por quê? Porque a inflação está comendo nosso dinheiro. É, a inflação faz o dinheiro valer cada vez menos. Então, a gente começa a falar de cifras cada vez maiores, comprando cada vez menos. É sempre importante a gente entender um pouquinho de valor do dinheiro. É sempre importante a gente entender um pouquinho de inflação. Não adianta eu ganhar mais, 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 mais se a inflação vai comendo, comendo, comendo. A gente precisa de inflação sob controle. A melhor coisa que um governo pode fazer pelas pessoas é controlar a inflação. Isso muda a vida da gente, porque a inflação penaliza muito mais quem é mais pobre, porque quem é mais pobre não tem dinheiro invertido para ganhar juros. Quem é mais pobre consome todo o salário, consome toda a renda. Se consome toda a renda, a inflação morre demais. O rendimento das pessoas ganham menos. Olha que informação legal. Olha que informação interessante. Você pegou essa da inflação? Comenta aqui no vídeo com a gente. Beleza? Aquele abraço. E até o próximo vídeo.